Como andam em seus conhecimentos sobre a política externa na segunda metade do século XX? Você sabe como o Brasil se posicionou em relação aos Estados Unidos na década de 1950? E em relação a Portugal e ao colonialismo português na África? Como você sairia se tivesse que enfrentar uma questão de terceira fase discursiva que te cobrasse esse assunto? Vamos testar? Na segunda metade da década de 1950, o cenário internacional, marcado pela Guerra Fria desde o fim da Segunda Guerra Mundial, começou a passar por importantes transformações. A competição entre Estados Unidos e União Soviética pelo controle de áreas de influência em todo o planeta permanecia, mas começou a adquirir nova feição, entrando numa fase que ficou conhecida como Coexistência Pacífica. Considerando esse período de transformações e as décadas que se seguiram, redige um texto sobre a política externa brasileira nesse período. Para sua análise, considere a posição do Brasil nas agendas com os Estados Unidos na década de 1950 e a posição brasileira em relação à descolonização da África portuguesa. E aí, como você se sente em relação ao tema? Molezinha? Minha sugestão é que você dê uma pausa no vídeo e tente construir um texto abordando o assunto. Você pode avançar e assistir a minha explicação, mas acho que a primeira opção seria a mais produtiva. Decida que eu vou passar para a explicação em 5, 4, 3, 2, 1. A realidade mundial da década de 1950 era muito diferente do cenário vivido por Vargas ao longo da década de 1930 e primeira metade da década de 1940. Mas quando Vargas retorna ao poder na década de 1950, sua política externa seria naturalmente diferente. Para além das mudanças que já vinham ocorrendo desde a chegada de Truman ao poder, a busca por legitimação nos esforços da Guerra da Coreia faziam com que os Estados Unidos olhassem para a América Latina e consequentemente para o Brasil com um relativo maior interesse. Claro, isso se comparado ao curto período entre 1946 e 1950. Na verdade, podemos dizer que esse pequeno adjornamento se materializaria por ocasião da quarta conferência de consulta de Washington nesse mesmo ano. É fácil de perceber que essa posição, podemos dizer, se manifestaria mais claramente na agenda de segurança e pode ser evidenciada já no ano seguinte com a assinatura do Acordo Militar do Brasil-Estados Unidos de 1952. É interessante dizer que esse tipo de acordo não seria exclusividade do Brasil. Ao todo, os Estados Unidos celebrou acordos desse tipo com mais seis estados da região. Foram eles, os Estados Unidos, Chile, Uruguai, Equador, Peru, Colômbia e Cuba. No contexto de Guerra Fria, fica claro que os Estados Unidos tentavam evitar o crescimento da influência soviética no continente. Vocês já notaram que importantes países não entraram na lista dos acordos? Entre eles, podemos dizer que havia alguns considerados rebeldes quanto ao alinhamento ao ostro. Entre esses estados vistos como rebeldes, destacaria a Argentina, o México e a Guatemala. Vargas, desde a campanha, apontava para uma ênfase no nacionalismo, acompanhada, no entanto, por uma busca por cooperação econômica com o tio Sam. Essa ênfase e seu contraponto internamente alimentava um debate, uma polarização que acompanharia todo o período. O Brasil tentava valorizar a agenda do desenvolvimento, os Estados Unidos, a da segurança. O pedido para que o Brasil enviasse tropas para a Coreia era um ponto de pressão que Vargas tentava excluir dos debates em torno da cooperação econômica. No entanto, quando o debate girava em torno do acordo militar, a coisa ficava mais difícil. Mesmo tendo sido assinada em 1952, os debates se prolongaram e o acordo só foi aprovado em março de 1953. Detalhe, o Brasil não enviou tropas para a Coreia e acabou se comprometendo a fornecer materiais estratégicos para os Estados Unidos, como a areia monazítica. Por falar em 1953, nesse ano, outra medida interna afetava nossas relações externas e foram alvo de intensos debates de pressões dos Estados Unidos, que tinham empresas petrolíferas interessadas em explorar nossos poços. Em outubro de 1953, foi aprovada a Lei nº 2004, criando a Petrobras e garantindo o monopólio do Estado na pesquisa, lavra, refinamento e transporte do petróleo. Lembra de nossos vizinhos rebeldes? Então, uma série de boatos começaram a se espalhar sobre um pretenso acordo de Vargas com Juan Domingos Perón, para reeditar aquela aliança pensada por Rio Branco lá no início do século, o Pacto ABC entre Argentina, Brasil e Chile. Após o suicídio de Vargas, com a posse de Café Filho, embora de forma tímida, o liberalismo volta a ganhar algum tipo de força. A presença de Eugênio Goudin no Ministério da Fazenda acabou contribuindo para a edição de diversas medidas de caráter liberalizante. Numa prova sobre o tema, eu não deixaria de citar a instrução de nº 113 da Superintendência da Moeda e do Crédito, a SUMOC. Com essa medida, não haveria mais a necessidade de cobertura cambial junto ao Banco do Brasil para a importação de máquinas e equipamentos, o que favorecia a entrada de capital estrangeiro no país. Essa abertura seria importante para o governo do JK. Por falar em Juscelino, no governo dele começamos a perceber uma tênue e quase imperceptível virada em relação à questão do continente africano. Ao menos, sinalizou no campo do discurso críticas à política segregacionista do governo sul-africano. Mas não podemos supervalorizar essa mudança, pois essa posição acabou não se manifestando de forma concreta na posição brasileira no âmbito da Organização das Nações Unidas. Foi a partir do governo de Jânio Quadris e da inauguração da política externa independente que a agenda africana, mesmo que de forma ambígua, começa a se manifestar. Quando falo de posição ambígua, eu quero dizer que se de um lado o Brasil defendia a autonomia às colônias, por outro não se manifestava contra o colonialismo português. Não parece estranho? Mas era assim que a Pei tratava a questão da descolonização africana. Essa posição era resultado das relações históricas entre o Brasil e Portugal. Já as fortes relações econômicas com a África do Sul nos ajudam a compreender a forma razoavelmente amistosa com que nos posicionávamos em relação ao Apartheid. Do lado do discurso, mas sem atitudes concretas, poderíamos citar a nomeação de Raimundo de Sousa Dantas como embaixador em Gana. O que ele tinha de especial e de que forma sua nomeação poderia funcionar como discurso? Ele era o primeiro embaixador brasileiro de cor preta. Para além disso, eu citaria ainda a visita de nosso chanceler Afonso Arino de Melo Franco ao continente africano e, sem contar, o famoso discurso em defesa dos 3Ds de Araújo Castro em 1968. Ah, os 3Ds seriam Desarmamento, Desenvolvimento e Descolonização. Mas podemos dizer que foi a partir da década de 1970 que o discurso em relação ao continente africano começa a ser acompanhado de medidas práticas. Em 1972, nosso chanceler Mário Gibson Barbosa faz uma viagem por boa parte do continente africano e começava ali a ruir o nosso apoio à teoria das províncias ultramarinas, e acabava relativizando, suavizando, criando um eufemismo para o colonialismo português na África. Poderíamos citar como fatores que contribuíram para essa mudança as pressões de países árabes e africanos, como no caso da proposta nigeriana de boicote ao Brasil caso o país não mudasse sua posição em relação ao colonialismo. Com a chegada de Geyser ao poder e a implementação do pragmatismo responsável e ecumênico, o Brasil daria o passo definitivo na direção da agenda de descolonização. Não é por acaso que fomos o primeiro estado a reconhecer o governo independente do MPLA em Angola. Gostou da questão? Que tal fazer uma questão como essa toda semana e receber a correção detalhada de seu texto e sugestões bibliográficas caso necessário. Eu deixei o link nos comentários do vídeo caso queira conhecer. Ficamos por aqui, se esse vídeo foi útil para você, então dê um like, faça um comentário e, é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok gente, um grande abraço.